Nesta segunda-feira, a Escola Estadual Cândido Portinari realizou uma cerimônia de recebimento da placa de destaque no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia. O SAERO é um sistema de avaliação criado pela Secretaria de Estado da Educação, que tem como objetivo medir o desempenho das escolas públicas do Estado em relação ao ensino fundamental e médio. Nessa avaliação, a Escola Cândido Portinari se destacou e alcançou a terceira posição no ranking das escolas públicas de ensino médio de Rondônia. O SAERO tem por objetivo de avaliar os nossos alunos de uma forma geral, avaliar o conhecimento, avaliar a escola e essa avaliação foi feita a nível municipal e a nível estadual. Então, a princípio, eles tinham pensado de avaliação das escolas municipais. Aí, a nossa Secretária de Educação, que ela tem uma preocupação muito grande com o aprendizado dos nossos alunos, ela sugeriu que fosse estendida para todas as escolas do Estado de Rondônia. Então, porque nós temos uma visão de que não existe ensino da escola estadual e nem da municipal, ela existe o ensino do Estado de Rondônia e dos municípios. Então, foi assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos em parceria com as secretarias municipais, a Crede Rolim de Moura trabalha com Rolim de Moura, Santa Luzia, Castanheira, Novo Horizonte e Nova Brasilândia. Então, eu tenho cinco municípios, que eu sou responsável por eles, das escolas estaduais, e nós fizemos este trabalho aí. Então, foi avaliado os nono ano e foram avaliados os terceiros anos do ensino médio. E nós só temos uma única escola, do primeiro ao quinto ano, que é o primeiro ano do fundamental, né? Fundamental 1, que foi avaliado também, que foi a escola Maria Comandoli Lira. Então, os nossos alunos foram avaliados no segundo aninho do fundamental e no quinto ano do fundamental. Então, nós tivemos aí um destaque muito grande na nossa regional, que é um orgulho muito grande para nós, que foi a escola Alexandre de Gusmão, em Nova Brasilândia, no nono ano, que é uma escola integral. Nós tivemos o nono ano do Nilson Silva, da escola Nilson Silva, e o terceiro ano do ensino médio da escola Cândido Portinari, que também é integral. O resultado é fruto de um trabalho árduo e de qualidade, desenvolvido pela equipe de professores e gestores da escola, que se empenharam em proporcionar aos alunos uma educação de excelência. A escola tem se destacado por oferecer uma formação integral aos estudantes, incluindo atividades culturais, esportivas e de cidadania. Muito esforço, a gente assistindo, trabalho em grupo, era uma equipe que, às vezes, com um pouco de dificuldade, porque foi um período pós a pandemia, quando nós estávamos voltando. Então, tem aquela dificuldade, que estava estudando em casa, depois que a dificuldade de fazer as aulas presencial aqui. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, com o esforço deles, a dedicação, e a gente foi trabalhando e tivemos um bom resultado. É um sentimento de alegria, né? Ser homenageado, para que coisa melhor do que isso? Mas o mérito é todos os alunos, né? E a gente ainda tem a satisfação de ver que muitos deles já conseguiram ingressar no ensino superior. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Nós ficamos realmente muito felizes com esse resultado, e principalmente satisfeitos com o trabalho que a gente desenvolve na nossa escola. Não é uma questão só, eles fazem essa prova no terceiro ano, mas a gente tem toda uma equipe por trás disso, os professores do primeiro, do segundo ano, também trabalhando. E a nossa escola também, nós trabalhamos em tempo integral, a nossa escola é MTI, e nós acreditamos que isso também faz a diferença, né? Porque, além do tempo que nós temos trabalhado todo o currículo, nós ainda temos uma parte diversificada que ajuda também nessas avaliações externas. E a gente está sempre preocupado com as habilidades das avaliações externas e trabalhando isso com os nossos estudantes. A participação e engajamento dos estudantes são elementos fundamentais para o sucesso de uma escola. Afinal, são eles os principais protagonistas do processo educacional, pois quando os alunos se envolvem e se dedicam, as chances de obter bons resultados são muito maiores. E isso foi o que aconteceu na escola Cândido Portinari. Nossa escola está num movimento crescente, né, de busca de qualidade do ensino, e esse destaque na avaliação do Saero veio consolidar ainda mais que nós estamos no caminho certo, né? Depois de dois anos de pandemia, nossos alunos, nossos estudantes foram destaque a nível de estado, a nível de regional, então, para nós, equipe Cândido Portinari, é uma satisfação enorme, né, está recebendo essa placa de destaque. Como eles ficam em tempo integral na escola, então, a gente tem um trabalho muito de perto, de exercício da pedagogia da presença, de exercício da convivência, e tudo isso facilita muito. Nós temos também uma disciplina chamada nivelamento, que nos ajuda muito a superar. Nós tivemos um nivelamento de língua portuguesa e matemática no ano passado, e deu excelentes resultados. Esse ano nós continuamos novamente, porque nós temos pela frente aí duas avaliações. Então, é um trabalho em conjunto, trabalho da equipe escolar, dos estudantes e da família. E esses nossos estudantes que conquistaram essa placa aqui, muitos deles devem estar aí nos assistindo. Estão todos entrando para as universidades, todos os dias a gente recebe um bilhetinho, ó, Carol, consegui uma bolsa, estou indo para a Federal, isso é muito bom. Então, é reflexo de tudo que vocês fizeram, de todo o esforço de vocês, junto com a nossa equipe e junto com as famílias de vocês.